Está ali uma pessoa, ali uma pessoa, eu não sei se esta pessoa está bem ou não, vou-me aproximar, mas antes de aproximar eu tenho que ver se tenho segurança, porque é que é obrigatório sempre ver segurança, porque senão eu posso ser a próxima vítima e em vez de uma ficamos com duas vítimas, nós temos ali o mar, se virmos alguém a afogar-nos nós temos que ter a nossa segurança senão vão ser duas pessoas a se afogarem, e o que é que é segurança? Por exemplo, temos ali um cão, se aquele dono cair e ele for ajudar o cão pode se virar a mim a achar que eu estou a fazer mal, segurança, segurança, segurança sempre, está bem? Portanto, eu vou chegar à beira da pessoa e vou ver o que é que é que é segurança, olhe por exemplo uma garrafa de vinho partida, que eu me possa cortar uma seringa, por exemplo, para alguma coisa, imaginem gasolina, numa bomba de gasolina e possa de repente incendiar, tudo isto é importante. Além disso, estamos no contexto de Covid, faz muito sentido pormos uma máscara, se tivermos luvas pomos, se não tivermos em princípio não há problema, mas temos de ter sempre atenção à segurança. E como é que se aborda uma pessoa que queremos saber se está bem ou não? Chegamos à beira dela, ajoelhámos-nos, já vi que estou em segurança, e com as duas mãos nas duas clavículas, aqui nos ombros, pergunto, está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Podem acontecer duas coisas, a pessoa responde ou não responde? Se responder, boa! Se não responder, é porque está inconsciente. Imaginem que ela responde, está tudo bem? Estava aqui a apanhar sol, estou aqui a apanhar sol e você veio-me chatear, olhe desculpe, eu pensei que você pudesse estar desmaiado, adeus. Se imaginem que é uma pessoa que está bêbada ou assim, e não está nada assim muito bem, este é o momento em que nós, se não soubermos fazer mais nada, pegamos o telefone, podemos, olhe, ligar 112. Se querem saber como é que se liga 112, vejam o nosso vídeo, mas o que eu teria que fazer era ir aqui e ver a morada, do sítio onde estava, ligar 112 e dizer que teria uma pessoa que não parece estar muito consciente, responde mal ou nem consegue dizer onde está nem nada, quando eu falo com ela. Mas o mesmo é algo a acontecer. Depois, vamos então para o segundo cenário, que é, se esta pessoa... Aqui é uma lição de... Atenção a onde pões a pessoa, sim. Certo? Se esta pessoa... Ou seja, mais uma questão de segurança, eu podia pôr os pés... É... Se eu por acaso faço assim, está tudo bem, está tudo bem, e a pessoa não responde, esta pessoa está inconsciente, portanto, já é grave. E nós, ainda antes de ligar 112, o que fazemos é isto. Com uma mão na testa, chegamos para trás, e com uma mão aqui, empurramos, e encostamos assim. E vamos ficar dez segundos a fazer três coisas. Ver, ouvir e sentir. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a ver se esta pessoa respira. Ver. Nós estamos a ver o tórax que se mexe. Estamos a ouvir. Ouvir o ar a sair da boca. Estamos a sentir. A sentir o ar na nossa orelha. Ficámos dez segundos e eu vou fazer os dez segundos. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. Se passaram-se dez segundos e esta pessoa respira, portanto, eu vou ligar 112, como já sabem, e vou dizer onde estou e que tenho um homem, de cinquenta anos, que está inconsciente, mas respira. E o 112 vai mandar por, se eu souber, em posição lateral de segurança, que é uma coisa que não dá para explicar com manequim, mas que vou ensinar no próximo domingo no Kidical Mass. Portanto, se estiverem presentes, vão aprender o que fazerem esta pessoa inconsciente, mas que respira. Obrigada, Diogo. De nada. De nada. De nada.